Eu ia ficar desçando sozinho, notando só Um pouquinho O ultimo show de reggae que eu fui lá em Recife foi até o Nath Roots Nath Roots é do caralho É bem que eu não sou burro Ganhei um papote greta Só que tá dando um pulo de escalona Tu não vai aceitar? É, ele tá... Só que eu já terminei o passo Aí como falta poucos dias Eu terminar esse daqui eu vou esperar Aí quando começar o próximo eu pego ele Ele passa? Passa? Certeza? Ah eu usei, eu achei que não ia... Eu achei que não ia dar Ele pode até sumir da loja Ele até foi porra num show de reggae Um evento de reggae no passado Não lembrado não? Não foi porra, eu sempre vou, esse ano não vai ter Foi a independência do... Da Jamaica Aqui nas gringas tem independência da Jamaica, Carlos É muita onda Tu vai lá, velho Tudo escuro É, mas é muita onda, velho É tipo É pouca gente branca Sei lá, olha, eu venho do norte do Brasil Morei no norte, no nordeste do Brasil Eu mesmo me senti na água E ali no norte Quando eu ia pra qualquer show, né Seja rock, seja reggae Era uma coisa muito misturada, cara Era gente branca, gente morena, gente negra, normal e tal Aqui não, cara, é uma vibe diferente Seja Se tu for pra um show de rock, tu só vê gente branca na maioria Na... Absurdamente Absurdamente branca a maioria, velho, aqui E... Se tu vai num... No evento de reggae, já é o mesmo contraste Pouquíssima gente branca É E quando tu vai... E quando tu vai... E quando tu vê um branco de dreadlock Geralmente ele é, sei lá, roqueiro Ele não é nem reggaeiro Já viu essa, né, Marcondi? Os caras de dreadlock, o caralho é... Só que é roqueiro E eu não vejo ninguém fazendo mimir de apropriação cultural aqui O Brasil tá uma bosta, cara Ah, velho A opinião hoje em dia é ampliada Pra qualquer pessoa opinar, entendeu? E qualquer pessoa opinar, qualquer um é digno de falar merda impactante Fala, Silvio Fala, hein? Tu acredita que o Play 4 tá subindo o preço aqui no Brasil? No fim da geração a gente tá começando a subir o preço de volta É, mas é típico de mercado, né, cara? É pra tentar... É pra tentar recuperar o lucro que não conseguiu Ou que conseguiu, né? Ainda que o pessoal aqui em São Paulo... São Paulo não O Brasil é safado, mano Mas, pessoal, ai, não ai, né? Que você mora na... Lá pro lado da Europa, cara Mas, olha, essa vez eu vi que tem uma lei que proibir, tipo, o aumento de preço pra coisas importantes do momento, tipo, álcool em gel e tal, né? Na verdade não pôde aumentar o preço de nada aqui Então Ah, é isso do Brasil O bagulho, o álcool de nós O litrinho era por volta de uns 5 reais por aí Aí chegou a pandemia O bagulho se do paquinho Queremos simplificar o preço de um bagulho Que não era nem um litro de álcool em gel É, brasileiro é foda, mano Onde é que tem oportunidade Rapaz, minha mãe me mandou um vídeo De um gato mastigando uma folha de maconha E saindo andando todo troncho depois Isso é vídeo que a mãe manda com o filho A minha mãe não, tá louco Minha mãe ela aceita, mas ela não gosta Com certeza Eu tô nem aí Eu tô nem aí não, mano A gente só vai viver agora, velho Eu tô vivendo pra jogar esse videogame agora Daqui a pouco eu posso tropeçar e morrer ali Acabou, ninguém nem sabe o que aconteceu Basta o cara andar e ter uma neurisma Basta o cara andar e ter uma neurisma, né parceiro É, mano Pode acontecer, mano Tá sentadinho ali, tu te levanta rápido A pressão sobe pro teu coco louco Já era, neurisma, pronto, acabou Parou ali na base É verdade Já quase morro com um guai no peito Meu Deus, tem muita gente indo pra base Vai muita gente Deixa eu descer A gente pode 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 Não vai, não vai, não vai Eu consigo chegar lá Mano, tem muito spade aqui, na moral Tô vi no mínimo cair num seis spades Caiu pra cá também Tem dois Muito? Tem duas pessoas só A gente pode Não vai, não vai Tem duas pessoas só Pra mim Pode dar A gente pode Tem duas pessoas só Pé, mais Tô te Pra um Carver E Tu quer logo vou puxar neles lá? eu to de parça tem placa ai, cadê? tem ali, tem ali ai aqui na frente subiu? ai tem outro por trás caralho ta em baixo ah, beleza, tava de origin por isso que ele tava gostando todo confiante eu tava de origin também o cara me pegou de costa o amiguinho dele lá caralho, meu r2 ta muito bugado mano o r3 o r3 ta solto parece que ele é mole do que deveria ser a direita, a direita é miradão a direita é miradão mirando no meio mirando um pouquinho ta meio ele no canto ali ó ta olhando pra tua base meio ai r2 caralho aqui ó a gente vai jogar pedra ele tá bem no cantinho? ali achei valeu rapaz ainda bem que esse cara não sabia jogar de outro dentro quer voltar lá ou quer ir pra outro lugar? não, vamo cair em outro lugar nem vai fechar pra cá pra base militar vamo cair aqui mais pro aeroporto tem mesmo né k caro eu Eu acho que eu não escuto música brasileira Eu sou, né? Eu acho Uma bosta Bem Eu... Na verdade nem escuto muito música Acho que eu escuto também a mais... Música tipo, como eu gosto de anime Eu escuto mais abertura de anime e tal Ah, tá ligado Eu não conheço muito não É uma coisa É uma coisa nova pra mim esse negócio Tipo, é... Outro dia eu tenho uma amiga Não, anime é velho, caralho Agora a cultura meio que japonesa A cultura japonesa Eu sou integrado há muitos anos Porque lá no norte do Brasil Era onde tinha a maior Era onde tinha a maior concentração De japonês antes, né? Agora é em São Paulo Eu acho Liberdade Aí Os caras vendiam... Os caras eram tudo tipo Caseiro, tá ligado? Vendiam Ovo Faziam plantação Agrada então Ali no norte Tinha muito deles assim Fazenda Pô, se for no Japão Tu vai ver que o povo Era tudo fazendeiro ali, tá ligado? É... A maioria pelo menos, né? Assim... Fora a capital, né? Fora... Mas tem gente com você Não comigo No viagem Embaixo? Hum... Eu tô no teto Com a mãe É, eu achei que você tinha descido Não vi Vou subir de volta Ai... O que que aconteceu? Eu sempre assisti anime E tal Pai Não sei o que Mas... Quando foi um tempo atrás Eu tenho uma amiga minha assim Que ela já é... Já é velha, né? Digamos assim Ai... Ela tava falando Ah, minha filha... Tem sim, Mario Ah, minha filha tá aqui Não sei o que Ela tá cantando O que rapaz? 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 Que porra é essa? Peraí abelha essa porra Peraí abelha essa porra Peraí que veio uma abelha na minha cara aqui, velho Peraí, eu vou subir lá pelo outro lado, Silvio Ah... Se subir por aqui Eu tô marcando as duas tirolesas É que tem a tirolesa daqui, ó Continua marcando aí, rapidão Resumindo Eu não entendi direito a história do K-Pop Por que K-Pop, velho? Ai eu fiquei assim, bem intrigado, né? Será que é uma cultura... Daí que é nova? Beleza Não, é... É... Que estourou do nada No caso O cara tá fazendo gracinha dizendo que ele me pegou de costas O cara tá fazendo gracinha dizendo que ele me pegou de costas Eles tão embaixo de tu aí, velho Lá nas ruas... E eu não tá com ataque de precisão Ai, caralho, perde a visão dele Opa Eu caí nesse vãozinho aí que você pulou, velho Errou comédia E eu ganho outro agora E eu ganho outro agora Ai! Caralho, viado I will be there when you need someone to tell you Puté eu... Ai! Puté eu... Agora estuda. Não, 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 não. Agora estuda. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai. 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 Eu acho que é uma coisa mais feminina das mulheres né, no duro, no duro que... É meio sinistro tu pensar assim, um cara mora na quebrada escutar um bagulho assim, tá ligado? É, na quebrada é bem difícil mesmo, mas tipo, agora no... Agora a pessoa curte uma música e tal, eu não acho difícil escutar nada. Eu tô de duas origens, quero ver quem me mata agora. Nasceu aí. Caraca, o Superstar tranquilo. Não é isso? Tem que dar um golpe perfeito, tem vários sujeitos pra migração aqui aí. Já dá pra comprar o LUT. Vai R2, caralho. Ah não, uma Drago 9 do Chico. Caraca. Aí, achei a origem. O meu lado eu já tinha uma 5, velho. Tomei o MK9 azul ali. Então fala aí, o original não se desoriginaliza. Fala aí, Marcondi, o pipabaquígrafo. O pipabaquígrafo. O pipabaquígrafo. Não, o pipabaquígrafo. O pipabaquígrafo. Não, o pipa... Caralho, agora até tu me enrolou. O pipabaquígrafo. O pipabaquígrafo. O pipabaquígrafo, isso. O pipabaquígrafo. Eita, caralho. Fudeu. Comprar a caixa aqui. Para lá. A parte do T é da hora. Quero ver, tipo, fazer o... Trava-língua com o K. Pra brasileiro é difícil isso. Alguém vai fazer contratinho aqui. Não vai fazer não. Já tá aqui, eu acho. Vai com o provante. Aqui em cima não. Ali tá vindo um. Tem gente lá? Ah, paraquedou um. Desceu um de paraquedas ali lá. Na hora do sapeca. Ai ai ai. O safado entregou. Não precisa me bater. Que o doido bobeiro é tudo pro senhor. Eu conheço aquele mato chefia. E também sei quem plantou. Ai é foda né. O X-Pay que conhece ai. Deve saber quem plantou. Armando um explosivo. Tem gente lá. No. Tá chegando aqui. Tá chegando aqui na direita. Tô aqui Tá vindo pra cá O jogo tinha travado pra tu também? Não É sempre tão travado aqui Não, pra mim tinha dado aquele Ponto que vai cair da partida Tô te caçando, cara Pante inimigo acima Pante inimigo acima Carlos Caiu, morreu Chegou o carro Caiu Caiu Pante inimigo acima Pante inimigo acima Pante inimigo acima Pante inimigo acima Ataque Aviso, bante sem combustível, RPB para reabastecer Inimigo chegando na AO Caixa de armamento aliada a caminho Bante inimigo acima Dois Chupa, 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 filha da puta Entra mais um agora Mano, você não viu o que eu fiz agora Veio um matar minha amiguinha linda agora Sai fora Sai fora Saiu daí? Sou o caralho Sério? Sou, claro Então... Saiu ainda não Mas não vai ter biliscar não, pô Ela não pica assim do nada não, caralho É, mas ela veio bem pertinho Sim, ela no máximo ia pousar em tu É, meu ovo É porque eu já me ass... Já porra Mas eu fiquei com medo Ela pode ter sentido meu medo Claro, então fica feito homem Senta nessa porra dessa cadeira direita Com medo de uma merda de um inseto desse tamanho É É Cadê? Ela não vai lhe picar não, doido Fique de boa Porra, até me desconcentrou aqui Quase que engolia ela agora, caralho Ele não tá se fechando Um gato correu de uma abelha, doido Ah, louco, ué Já tomei ferrada de abelha, filhão Isso dói muito Eu também, boy Eu tenho trauma Eu tomei duas no olho Direito assim Aqui a minha cara inchou, mano Você sabe que é maribondo? Sei Então Também tomei Esses bichos geralmente só atacam se a pessoa Estiver perto da colmeia, pô E estiver ameaçando Assim . 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 Não, eu sei, se o cara for alérgico mesmo, alérgico valendo, ele leva uma picada e ele morre. Mas tem que ter um grau de energia muito fuderoso para isso acontecer, principalmente com uma abelha só. Meu primo mesmo, ele é estupidamente alérgico a crustáceo. Se você estiver preparando camarão, caranguejo, qualquer porra, até o modo de preparo e o vapor da comida subindo assim, espalhando pela casa, ele fica todo inchado, velho. Jura você. É foda, né? É um azar do caralho, porque o cara só nasceu uma vez na vida e nasceu alérgico a crustáceo, eu me mataria. Acho que também não é assim, né? Feche crustáceo são as melhores coisas do mundo, velho. Depois vem porco. Que o muçulmano não me escute. Ah, me matou. Se você ficar no culáculo agora, luta para ganhar a removisação. Vamo lá. Se prepara para... Vence essa luta e você volta para a linha de frente. De repente brotou O planeta matagal E eu falei pra você Que meu vídeo jogou Uma semente No tempo e tal O celular aqui no sofá É doido, é? Oxalá Oxalá quando pica Oxalá 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 Oxalá